Na casa de Mané Pedro, foi numa festa de São João Cantei moda de viola, cadeira e tela do meu sertão Toada paraguaiana de mexer no coração Eu fiz a zéia chorar e as moças sentir paixão Eu fiz a zéia chorar e as moças sentir paixão No terminar esta festa eu vim-se embora e deixei alguém Saí tocando viola pra estrada fora como ninguém Quando eu cheguei na estação que eu ia pegar o trem Ouvi uma voz me chamando que queria vir também Ouvi uma voz me chamando que queria vir também Menina tenha paciência, volte pra casa e vá com seus pais Eu sigo pra muito longe, eu pego o trem e vou pro Paraguai Não levo você comigo porque isso não se faz Adeus, morena, adeus, adeus para nunca mais Adeus, morena, adeus, adeus para nunca mais Adeus, morena, adeus, 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 adeus